Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Casal 31 Hoje a gente vai fazer um feijão branco com camarão Eu peço que vocês assistam o vídeo aí comigo E pra gente fazer junto, ok? E não esqueça de dar um like e se inscrever e nos ajude Um abraço Bom, aqui eu vou explicar a vocês aqui Tem pessoas que pedem pra dar uma palhinha aqui de como se limpa o camarão Então a gente tira a cabeça, né? A gente puxa essa parte aqui do corpo dele, ó Né? Assim Aí dá uma leve apertada aqui no rabinho dele, ó Puxou, né? A bica não pode ficar muito aberta Se não vai embora a água da sua caixa, né? Se tiver dificuldade aí de ter água Então a gente tira assim, a gente puxa, tá vendo? Ó, vou fazer mais uma vez Eu já tinha limpado o camarão a mau parte dele A gente tira a cabeça, né? Tira bem essa sujeirinha aqui Ó, aí a gente vem aqui, ó Tira as perninhas, puxa, ó Uma parte da pele dele Da casca, no caso Aí dá uma pressionada, uma leve pressionada no rabo Ó, puxou Se não sai tudo, você Acaba de ter... termina de tirar aqui, ó Tá vendo? Aí você dá com a ponta da... Por cima do corpo dele Você dá um cortezinho com a faca Essa faca que tem uma serrinha, ela é boa pra fazer isso Aí, ó, tá vendo aqui? Aí assim, ó, você puxa aqui, ó Aí já sai, tá vendo? Ó, não é difícil de fazer, não Fazer mais uma vez Tira a cabeça Né? Tá vendo? Tira tudo isso aqui A metade do corpo dele, da casca, sai mais fácil O resto você pode pressionar aqui, ó Tirou Aí você vem... Nas costas dele, dá um talhozinho de leve Pra abrir, ó Aqui, ó Ó, aí sai Sujeira sai todinha E tem outra maneira também de tirar Você tira a cabeça Aí você vem aqui, ó Entre uma coisa e outra Aqui, ó Aí sai, ó Quase não dá pra ver Porque não tem muita sujeira Mas quando tem A gente consegue ver Eu tirei daquela maneira ali Pra vocês verem Se quiser manter a casca Mas como aqui o feijão Eu vou fazer sem a casca Então eu tô tirando na frente de vocês Entendeu? Aí eu tiro tudinho Não deixo nada Pronto Vou fazer mais uma vez agora Tirando a cabeça E puxando por cima Pra ver se vai sair melhor Ó Ó, tá saindo aqui, ó Viu? Aqui a gente tem um aparelhinho Que a gente costuma colocar o alho Dentro Então eu vou Cortar ele aqui dentro Pra poder dar uma ralada nele aqui Ele facilita Você bota aqui o... Eu tô tirando aqui Três dentes de alho Pra colocar Entendeu? Não precisa muito não Porque É um quilo de camarão E um quilo de camarão Quando a gente limpa A metade vai embora Com a cabeça E aí só aparece Que a gente comprou 500 gramas de camarão Mas A maioria sabe, né? Como é que é Então aqui a gente pica assim Aí a gente coloca aqui dentro Pra ver se dá pra fechar Aí O movimento é esse aqui Vai ficar triturado Vamos ver se foi de legal Se não foi Eu mexo aqui um pouquinho Vou mostrar aqui Eu acho que tem que mexer Mais um pouco 360 graus Pra ficar bem trituradinho Ó Então é isso Vou bater aqui Bom Aí eu vou colocar aqui O camarão Eu vou colocar duas colheres De lemon pepper Que ele já é uma misturazinha De De limão Da casca do limão Com Pimenta do reino Esse aqui Acredito eu Que ele venha já Com sal também Então eu não preciso Botar sal aqui Eu gosto de temperar assim Ó Botando um pouco de azeite Né? E é isso E limão Caldinho de limão Pra poder Concentrar mais aqui O tempero Pronto É isso aqui Não é mais nada Aí eu mexo aqui Ó Isso aqui Eu vou deixar Marinando Por uns Trinta minutos Nem Não precisa nem ser trinta Uns Uns vinte minutos Já fica legal Pra ir pro Pro fogo Eu vou fritar ele Aos poucos Eu gosto de fritar Aos poucos E depois A gente refoga O feijão branco Com ele Entendeu? Não é muito não Mas Vai ficar saboroso E aí Tá temperado Aí no final A gente põe Um coentro Pra quem gosta Coentro Cebolinha Sal Mas na hora Que tiver Finalizado Lá O refogado No feijão Isso aqui É o O camarão já vai Como se fosse Um próprio refogado Né? É isso aí Daqui a pouco A gente volta Com A fritura dele Agora vamos esquentar Esse azeite Aqui Pra gente fritar O Camarão Aos poucos Tá? E aí a gente vai O camarão A gente tá enfeitando E barulhinho maravilhoso Pode botar muito Não Até botei Uma quantidade Além do que eu costumo pôr Porque Se botar muito Vira água Né? Aí demora Cheirinho bom Cheirinho do Lemon pepe E o camarão Junto Tem cheiro Faz toda a diferença Bom Terminando de fritar Aqui Eu dei uma adiantada Deixei Esse daqui Ficar um pouquinho Mais Mais fritinho O último Que é pra poder A gente Deixar um sabor Aqui na cebola Agora Agora eu vou botar Aqui a cebola Pra poder Dar uma douradinha Nela Né? Pra ela ficar Encolou Um pouquinho Aí depois Eu entro aqui Com um pimentão E dou mais Nesse ponto Aqui Eu já gosto De deixar Ela ficar Um pouquinho Encolou Aí eu vou botar O camarão De volta Aqui dentro Põe o camarão Todo aqui E depois Eu entro Com O pimentão E o tomate Vamos tirar Aqui Essa Respinga Aqui na Beirada Da panela Mas isso aqui Tudo é um É o tempero Né? Que a gente Não pode Desperdiçar O feijão Já tá cozido Deixar ele Cozinhar Aqui Um pouquinho Né? O tomate A cebola É isso aí Ó Aos pouquinhos A gente vai chegando lá Agora eu vou Voltar aqui Com o camarão Aqui Aquele azeite Que escorre Dele Nada se perde Né? Ó Nada se perde Aqui vai tudo Aí a gente faz O movimento Aqui Isso é um almoço Delicioso Ó Tá um cheiro Aqui E a gente vem Com o tomate E o pimentão Eu usei um tomate Pequeno E um pedaço De pimentão É a gosto Se a pessoa gostar E quiser acrescentar mais Não é legal Colocar muito Porque senão O camarão Desaparece Né? Um quilo de camarão Ele já costuma Sair da rotina Aí desaparece A gente deixa Cozinhar junto Assim Então o camarão Fica duro Também, né? E aqui a gente Coloca um pouquinho De pimentão Eu vou colocar um pouco Páprica É feita de pimentão Eu vou colocar Páprica picante Ó Uma colher De sobremesa De páprica Picante Uma colher Ó Uma colher De dendeira De dendeira Né? Vou mexer com ela Aqui Para tirar O Já deu uma cor Tá com uma cor Bonita Né? Aí Pelo menos Com pouco Pimentão Tomate Né? E cebola A gente vê A gente vê O camarão Sobressair Se colocar Muito tempero Camarão Some Agora Leite de coco Colocar Sem a medida Para vocês Verem Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Colheres De leite De coco Não precisa Botar Muito Não É Como se fosse Uma muqueca Né? Agora A gente Vai A gente Vai Botar Agora Feijão Feijão Vou fazer O seguinte Vou botar Com a concha Como a gente Cozinhou Meio quilo Eu vou Colocar Assim Ó Já foi Feito O feijão Já foi Feito Com folha De louro Olha Folha De louro Tá vendo Eu não Vou Colocar Ali Não tem Necessidade Aí O feijão A gente Coloca Assim Uma Quantidade Que a gente Vê Se for Necessário Eu coloco Mais Se não For A intenção Aqui É você Ver O camarão Ó Aí depois Acerta o sal Eu só fiz O tempero Do Do camarão Temperei o camarão Com o lemon pepe Que ele já vem Com sal Olha Tá vendo Tá vendo Eu acho Tá bom De Eu vou Botar Mais uma Conchinha De feijão Apesar Que eu acho Que tá bom Mas eu vou Botar Mais uma Porque Acho que Tá bom Agora Agora Fechou Vou Um pouco De azeitona Também É a gosto Tudo a gosto É Acho que foi E a gente Continua mexendo E agora Por último Não menos Necessário A gente Entra aqui Com o coentro O coentro Aqui A minha esposa Costuma Já deixar Ele Trabalhado Guardado Na geladeira E a gente Faz isso Aqui Oxa O cheiro Já sobe Imediatamente Gente É isso É um Almoço Delicioso Que a gente Faz E a gente Já faz Mesmo E agora Aqui em canal A gente Procura Passar Pra vocês Aí O Né Como é Que fica É isso Aí Tá pronto Ainda Sobrou Um pouco De feijão Ali Cozido Que a gente Pode Se Aproveitar De outra Maneira Mas o Importante Aqui Na receita De hoje Foi esse Camarãozinho Com feijão Branco Tá Então é Isso Se vocês Puder Deixem aquele Like Pra gente Aprovando Ou não Mas É com todo Carinho Que a gente Faz Pra vocês Aí A gente Vai Saborear Eu espero Que vocês Gostem Da receita E é Isso Aí Dê um Like Se inscrevam E Compartilhem Nosso Canal Um Abraço Sérra Ó A It Ó A A Ó 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 Tchau.